E aí galera do Mecânico Nativa, aí galera, a vareta, certo? Essa posição aqui é pra cima e essa mais arredondada é pra baixo E ela vai pegar ali, ó, não sei se você dá pra ver lá Tá vendo lá? Ó, presta atenção Beleza? Encaixou, show de bola Botou o M904, trocando a junta aí do cabeçol Valeu galera!